Sete motos foram apreendidas durante uma operação, suspeita de que donos de lojas, olha só hein, parece que usava uma sucata, enchia ela de peças ali, coisa roubada parece também ou não, mas o negócio é que colocavam essas imbiras, entre aspas, em circulação. A Revana tem todos os detalhes, Revana. Verdade, Branquinho, né, são essas motos que o pessoal quer economizar, mas se for pego com a polícia, acaba também respondendo, porque andar com moto irregular, obviamente, é crime. Vamos ver então essas motos que foram apreendidas, são sete em quatro lojas, três em Aparecida, uma em Goiânia. Então o que chama a atenção são as placas também, observa só, essa daqui, ela já estava ali com a placa pichada, aparecia mais uma placa verdadeira, mas também tem adulteração, os policiais até o momento não conseguiram identificar ainda, mas há suspeita de que ela seja uma moto roubada. Aqui à frente chama a atenção também a forma, né, bem artesanal que essas placas eram feitas aqui, ó, pintada à mão, né, totalmente aí de forma improvisada. Aquela outra ali à frente também, com placa de Itaberaí. E logo, ali mais à frente, nós temos motos que eram somente a carcaça que estavam sendo montadas no momento em que a polícia chegou para poder fazer essa operação. O delegado Danilo Martins participa com a gente hoje do nosso Ao Vivo e vai explicar então para a gente detalhes. Tudo começou com essa operação, com denúncias. Doutor, explica para a gente como é que a polícia chegou até essas motos. Muito boa noite. Boa noite. A investigação começou a partir da apreensão de algumas motocicletas sucatas que estavam em circulação, em poder de terceiros. Como era ilegal essas motos estarem circulando, foi iniciada a investigação e identificamos que possivelmente a origem dessas motos, dessas sucatas, seriam algumas dessas lojas. Representamos pela busca e apreensão, que foi cumprida hoje, com a apreensão dessas motos que foram mostradas aqui na reportagem. Quais os valores, doutor, em média, que essas motos eram vendidas? Essas sucatas, primeiramente, elas são adquiridas por cerca de 200 a 500 reais pelo lojista e depois de remontadas com peças de outras motos, às vezes até peças de origem criminosa, elas são revendidas em valores que variam de mil a dois mil reais. O que é a pessoa que for flagrada? Compra uma moto dessa, uma sucata, se ela for flagrada, ela responde criminalmente? A pessoa que compra essa moto e está circulando nela ilegalmente, ela responde criminalmente também por adulteração, por estar conduzindo um veículo com sinais identificadores adulterados, como o chassi suprimido, como a placa artesanal das que foram mostradas aqui. Então é importante que a população tenha atenção, e mesmo que achar que esteja fazendo um bom negócio, comprando um veículo, uma moto por um valor mais baixo, mas na verdade está incorrendo em um crime e pode ter problemas com a polícia, pode vir a ser preso ou a ser indiciado. A operação, o objetivo foi busca e apreensão, mas o que acontece com essas empresas? Foram apreendidas agora esses veículos, essas sucatas, foram identificadas como irregulares, algumas estavam sendo montadas para revenda, outras estavam já com placas artesanais. As investigações vão continuar com o trabalho pericial, para identificar, a gente tentar identificar a origem das peças utilizadas nessas motos, se há aqui elementos de motos roubadas ou furtadas, e as empresas continuarão sendo investigadas e também fiscalizadas, inclusive a partir do compartilhamento de informações com o Detran. Obrigada pela participação, doutor. Branquinho, fica aí o alerta, né? Então, como o próprio delegado disse, as pessoas às vezes querem economizar comprando uma moto por mil, dois mil reais, é um objeto de condução, às vezes a pessoa mora longe, mas às vezes o prejuízo pode ser muito maior, não só perdendo, porque obviamente se essa moto for encontrada, ela vai ser apreendida, como a pessoa também acaba respondendo por isso. Então é importante ter atenção, é realmente o barato que sai caro. Volto aí com você.